Avenida Miguel Bombarda, obra do Lidl, em frente à sede do Partido Comunista. Mais fácil, desta forma, para todos identificarmos o espírito democrático a funcionar, para todos identificarmos o local. Está tão bem feita, tão bem feita a retunda, quando havia espaço do outro lado para fazer a retunda um bocadinho, mais a montante, tão bem feito o projeto, que todos os autocarros que lá passam, naturalmente, para fazerem a curva, metade do autocarro tem contramão. Uma obra nova, bolas, não era possível. Não me venham o que é que... Ah, se calhar é melhor o que estava. Se eu tiver uma lixeira, num determinado sítio, tirar o lixo e deixar um descampado, cheio de ervas, é melhor do que a lixeira, mas continua a ser uma má opção. Nós, quando fazemos a obra nova, temos de planificar as coisas e planear de forma a que essas coisas surjam bem feitas para que daqui a mais uns tempos não tenhamos outro tipo de problemas em cima do dinheiro que acabámos, do dinheiro público. O dinheiro público é o nosso dinheiro, é o dinheiro dos nossos impostos, é o dinheiro de quem paga a água, é o dinheiro de quem paga em mim, é o dinheiro de todos nós, é o dinheiro de quem paga todos os restantes impostos, também nacional, depois que vende as transferências do orçamento de Estado. Portanto, tem de ser bem gerido. E quando se faz, pode-se planear. Demora-se mais um bocadinho, às vezes, a planear, mas faz-se bem feito. E, portanto, era mais uma vez este apelo que eu gostaria aqui de deixar, dando estes exemplos concretos.